Música É um dia muito importante para nós, Mulheres dos Químicos Unificados, do Coletivo de Mulheres, porque a gente está fazendo uma atividade, uma atividade de empoderamento das mulheres. Então é muito importante, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, um momento que nós temos um governo de extrema direita, um governo que está tirando nossos direitos, especialmente o direito das mulheres. Então a gente tem que fazer sempre essa resistência e estar unida. Música Estamos aqui hoje, nesse dia, não para comemorar o Dia das Mulheres, mas sim para mostrar que é um dia de luta, uma semana de luta. Estivemos no ato, no dia 8 de março, na sexta-feira lá em Campinas, estamos aqui hoje fazendo esse trabalho para incentivar e empoderar todas as mulheres que elas devem e podem sim sair de uma relação abusiva, ser livres e ser empoderadas. Dia 8 de março não é um dia de comemoração, dia 8 de março é um dia de lutas, dia de muitas conquistas que já foram conquistadas, muitas feministas morreram, muitas mulheres. Hoje em dia o feminicídio está parecendo que é moda, porque tudo quanto é lugar, toda hora, a cada instante, uma mulher é morta pelo seu companheiro, pelo simples fato de não querer mais estar junto. Nunca aceitar um beliscão, uma tapa, um empurrão, porque aí vai além disso. Então chega a morte, até chegar a morte, né? Música Nós somos mulheres, nós não somos lixo não, nós somos mulheres e nós temos o mesmo direito do homem. Não é porque ele é o homem que ele tem mais direito do que nós, não. Ele nasceu de quem? Ele nasceu dos nossos úteros. E eles têm o direito de amar nós, mas de maltratar nós nunca. Nós só temos o direito só de amor, mas nada, quem ama não maltrata. No nosso país nós temos 13 mulheres que são assassinadas por dia. 13, gente. Nós somos um quinto país no mundo que mais mata a mulher. Ser mulher nos dias de hoje exige, além de nossas mil tarefas, ser forte e resistente todos os dias. Nós mulheres merecemos respeito por toda a nossa trajetória de luta, de garra e não se encerra hoje ou amanhã, mas se intensifica a cada dia. Que o dia da mulher seja sempre lembrado como dia de lutas. Nossas mulheres guerreiras, mesmo após enfrentar o longo dia de trabalho, ainda têm disposição para receber bem os amigos, cuidar da família, cuidar da casa. Ser mulher vai muito além de vestir o vestido. É sinônimo de garra, de força, de persistência. Somos múltiplas, única. Uma essência que tem como característica colorir o mundo com nossas caras, cores, dores, amores de todos os dias. Que nós mulheres possamos estar unidas e lutando cada dia. Vamos parar de colocar uma venda, gente, nos nossos olhos e fingir que as coisas não é com nós. Se vê alguém, alguma amiga, alguma companheira, uma vizinha que você percebe que ela está sendo maltratada, vamos chegar perto, vamos conversar, vamos tentar descobrir o que está acontecendo e ajudar. Quero fazer um convite para vocês. No dia 14, é um dia que a gente vai fazer um protesto na cidade, no centro de Campinas, às 18 horas, para dizer um basta à violência. Porque não dá, a gente perdeu a companheira Marielle, uma companheira que era de luta, a companheira do pessoal, que vinha fazendo um trabalho importantíssimo. Ela foi morta e ela foi morta porque é uma mulher negra, porque é uma mulher, e estava na luta e estava empoderando outras mulheres. Então é importante que nós, dos Quintos Unificados, estejamos juntas com todas as mulheres e homens que querem construir uma sociedade melhor. Aplausos 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 Aplausos